Eu deixo aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não tem Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Pode ir, pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer do que te ver chorar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Não vou mais se enganar Não sou a pessoa que você tanto sonhou E você tanto imaginou Se é certo ou errado Tope as consequências Posso ser julgado Sandro Salles Sandro Salles Sandro Salles Mas pode ir, pode ir Mas pode ir, pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer do que te ver Meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me inscrever Assim Assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem quanto de falhas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixou Me deixou Onde está pronto E nem quanto um pecado inimigos